No dia 28 de abril de 2018, a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, programaram e realizaram aqui no município de Alenquer a primeira corrida de tiradentes. Foram 130 atletas participantes dessa primeira corrida realizada no município de Alenquer. A Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar, pediram ainda encarecidamente para os 130 atletas doarem um quilo de alimento não perecível de cada um para que eles pudessem estar doando para as famílias carentes aqui em nosso município. Mostra aqui, Leandro. Aqui o doutor Djalmo Nogueira, aqui também o tenente Diniz, Paulo César aqui também, que o doutor Djalmo Nogueira estará dando mais detalhes em relação a essa grande corrida que foi com certeza um sucesso, doutor. Pelo que nós pudemos observar, principalmente pós-corrida, ela foi um sucesso. Conseguimos o nosso objetivo, que era justamente movimentar a cidade, fazer com que as pessoas participassem, fossem até a praça. E o que é mais interessante foi o incentivo dado aos participantes da corrida, no decorrer do trajeto, onde as pessoas, incentivando, faziam com que os participantes continuassem a correr sem parar, mesmo cansado. E esse é um objetivo bom, alcançado, e que também o outro objetivo seria justamente incentivar essa prática esportiva, que é a corrida de rua. Foi bastante intenso toda essa parte da organização, mas nós contamos com o apoio dos nossos patrocinadores, e sem este apoio e sem esse incentivo da população, não teríamos feito tanto sucesso como foi essa primeira corrida de rua Tiradentes. E ano que vem, com certeza, promete a segunda corrida de Tiradentes. A segunda corrida, exatamente. Nós já estamos nos programando para isso. Sendo que queremos que tenha outros eventos ainda este ano. Vamos ter o aniversário da cidade, dia 10 de junho, e esperamos também que a prefeitura faça um evento tão bacana quanto foi a primeira corrida de rua de Tiradentes. Importante frisar que não houve a cobrança de inscrição nessa corrida, mas nós solicitamos que os participantes que viessem, na hora que viessem buscar o seu kit, que seria a camisa e o número do peito, trouxessem dois quilos de alimento para a gente fazer também uma ação social, doando os alimentos arrecadados para as pessoas que estão precisando. Algumas famílias foram escolhidas, e hoje a gente está fazendo essa distribuição, juntamente com a polícia militar. Aí para você que está acompanhando o nosso programa, com certeza é um belíssimo trabalho. Agora vamos conversar aqui com o Tenente Diniz, que estará dando mais detalhes. A gente vê, né, Tenente, que a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar, em parceria também com a sociedade, está aí pronta, disposta a ajudar aquelas famílias carentes que precisam, que necessitam. Com certeza. Nosso objetivo, como o Dr. Edialmo falou, na corrida, trazer o maior número possível de pessoas para a prática da atividade física, para o bem-estar físico dessas pessoas. E junto com isso, né, conseguimos arrecadar alguns quilos de alimentos não perecíveis, e agora vamos fazer a doação, né, já entregamos para algumas famílias. E agora está aqui do meu lado, né, um atleta, ele deu uma parada um tempo, por falta de incentivo, retornou para a cidade de Alenquer, e agora está desempregado e está começando uma nova atividade, né. Então a gente já conseguiu fundos para comprar uma churrasqueira para ele, ele já está levando a sua cesta básica, e ele vai repassar mais informações do local onde ele vai se instalar, para que as pessoas também possam ajudá-lo, né. De que forma? Indo lá, no endereço do mesmo, e comprando o seu churrasquinho. E aí para você que está acompanhando, agora mostra aqui o Paulo César. O Paulo César, a gente vê aí que a Polícia Militar, né, e com certeza fazendo um belíssimo trabalho, realizando essa primeira corrida de Tiradentes de 2018, foram 130 atletas, cada um doi 2 kg de alimento inopressivo, formando cestas básicas para que possam ajudar as famílias carentes, e você também recebendo essa cesta básica, mas também essa churrasqueira, né, para que você comece uma nova vida, né. É, o incentivo aí, né, da Polícia Militar e da Polícia Civil, né, organizando essa corrida. Então, assim, é um grande privilégio, posso dizer, para mim, que sou atleta, né, para outras demais pessoas que participaram da corrida, porque é importante incentivar o esporte aqui em Alenquer, né. A gente vê que o município de Alenquer é um município bastante grande, né, não é um município pequeno. Então, eu particularmente posso agradecer todos que participaram da corrida. Eu, ultimamente, como sou atleta, né, já participei de várias corridas, não só aqui em Alenquer, foi a minha primeira corrida em Alenquer, né, mas já corri em Manaus atualmente, né, aí vim para cá, para Alenquer, e graças a Deus, assim, passei por um momento difícil, e agora, né, estou aqui, cheguei com o Tânio Diniz, conversei com eles, expliquei a minha situação, né, e a gente conversou, todo mundo ajudou, o Dr. Edjalmo, o Major Félix, então, eu só tenho a agradecer, né, em primeiro lugar, a Deus, segundo, as pessoas que estão do meu lado, a amizade que eu fiz, isso que é importante, né, a gente ter esse tipo de pessoas do nosso lado, né, que possa ajudar, que possa estar sempre ali incentivando a gente sempre continuar o caminho certo. A gente vê, assim, que a polícia em parceria com a polícia militar, em parceria com a polícia civil, não mede esforço, né, a gente está sempre disposto a ajudar a população alenquerense. Com certeza, né, a gente vê aí o incentivo da polícia civil com a polícia militar, né, em pró de ajudar o povo alenquerense, né, de incentivar o esporte em Alenquer, então, isso é importante para Alenquer, né, eu estou muito agradecido, está certo que eu não cheguei, né, a minha vontade era chegar lá, não pode, mas não deu, mas em nome de Jesus, tem a próxima aí, a gente pode conseguir, né, e eu só tenho a agradecer mesmo, a ajuda que o pessoal está me dando, né, você que quiser jantar, que quiser comer um churrasquinho gostoso, pode ir ali próximo do posto Mossoró, né, quase em frente ao colégio Flávia Moraes, aí você pode ir lá, precinho acessível, cinco reais, não paga mais do que isso, é cinco reais, você janta legal, sai ali de barriga cheia. E aí, para você que está acompanhando, mostra aqui, mostra aqui churrasqueira aqui, né, ele foi contemplado aqui pela polícia militar, está aqui essa cesta básica, várias outras famílias que também já vieram aqui buscar essas cestas básicas, que estão precisando, né, com certeza aí, desses alimentos não perecíveis, e hoje, dia do trabalhador, com certeza, a polícia militar, em parceria com a polícia civil, estão realizando esse belíssimo trabalho, depois dessa grande corrida, que foi um sucesso aqui no município de Alenquer. A Alessandro Costa, diretamente da 26ª Companhia Independente da Polícia Militar, para o programa Conectados na TV.